Música Eu sou fundador do site Blindado, a empresa completou esse ano seis anos E nesses últimos anos a gente tem analisado bastante o comportamento da internet no Brasil como um todo O comportamento dos usuários, a evolução de todo esse ecossistema que a gente tem visto, tem vivido E uma conclusão interessante que nós chegamos foi que o site Blindado não é só uma empresa de segurança Ele principalmente é uma empresa de marketing É uma empresa que consegue interagir com consumidores finais, interagir com o público da internet E de alguma forma interferir no processo de tomada de decisão de compras online Então vocês vão ver que essa apresentação que nós trouxemos hoje, ela fala muito pouco de segurança Ela fala muito mais do estudo que a gente tem feito nesses últimos anos Sobre usabilidade, sobre comportamento de usuário E as formas como vocês conseguem, de algum jeito, melhorar o conforto que o usuário tem Em realizar a primeira compra pela internet Então, para iniciar, eu vou mostrar um joguinho que nós lançamos esses dias Que é justamente... Opa! Consegue passar na tela? Esse não é o joguinho Consegue passar? Ok Vamos improvisar aqui Muito bem Ficou grande, mas acho que dá para... É um joguinho que nós lançamos, inclusive através do nosso site vocês conseguem acessar Que o objetivo deles é descobrir qual site tem segurança Qual site é mais seguro e qual site não é seguro Eu vou fazer um exercício com vocês aqui, com três exemplos Depois vocês fazem o joguinho completo Qual desses dois sites vocês acham que é o site que traz segurança? Qual que é o site verdadeiro? O site que não foi falsificado? O site que não utiliza a prática de phishing? Primeiro ou segundo? Quem que acha que é o primeiro? Nossa, está ruim de enxergar Pouca gente Quem acha que é o segundo? O segundo é o site verdadeiro, correto? Vamos ver A pergunta que ele fez é Qual deles é o site de phishing? Então o de phishing é o primeiro Errado Errado porque nesse campo aqui do meio Quando o criminoso tenta enganar o consumidor final Ele tenta persuadir de alguma forma Então ele está trazendo algumas informações Para você De forma com que você poste informações no site Para garantir que aquele site Para garantir que a ação dele vai ser uma ação Feita com sucesso Ele vai conseguir cometer o crime Vamos pegar um segundo exemplo aqui Qual dos dois? Qual que é o site de phishing? Qual que é o site falso? Quem que acha que é o primeiro? Querem mais tempo para analisar? Quem que acha que é o segundo? O segundo site é o site falso, correto? Eu acho que agora vocês acertaram Muito bem Ele mostra informações na barra Que são informações que não são confiáveis E que não representam O link verdadeiro do site E nesse caso aqui Oi? Quem acha que é o primeiro? Quem acha que é o segundo? Quem não acha nada? Muito bem Eu vou selecionar o segundo O site é o primeiro Ele tem informações Eu não sei se está dando para vocês lerem Mas mais uma vez Olha, ele está dizendo Finalizar pedido Informações Ou dados do seu cartão Então aqui ele está solicitando informações Em site que não demonstra Segurança mais uma vez Vamos lá Agora fui eu que perdi aqui Vamos voltar para a nossa apresentação Senão a gente não vai ter tempo De passar por ela toda Muito bem A nova cara da internet no Brasil O EBIT divulgou aí na semana passada Alguns números sobre o primeiro semestre de 2011 Tem alguns números interessantes ali Que eu gostaria de destacar No primeiro semestre de 2011 Nós tivemos 4 milhões de novos usuários Novos compradores de internet no Brasil Esse número de 2011 Do primeiro semestre de 2011 Ele é igual ao ano de 2010 inteiro Ou seja O que nós crescemos em 2010 inteiro Só no primeiro semestre a gente já conseguiu crescer Segundo A expectativa de novos consumidores Para 2011 De novos compradores online É de 9 milhões O número exato de compradores Que a gente tinha em 2007 Ou seja O que a gente vai crescer esse ano É o que a gente tinha No e-commerce inteiro Em 2007 61% desse pessoal Que entrou agora E que virou novo comprador Tem renda familiar Inferior a 3 mil reais O que significa isso? Significa que Os números já mostram A classe C Entrando em peso E a gente precisa se preocupar Com esse novo consumidor Que esse consumidor Já não reage Da mesma forma Que o consumidor atual Que a gente está acostumado De classe A e B Reage A gente precisa tomar Alguns cuidados com isso Então a gente realizou Uma pesquisa de comportamento Que mostra Um usuário navegando Por um site Tentando fazer Uma compra online Isso aqui foi uma pesquisa Aleatória A gente escolheu Aleatoriamente esse site Uma pesquisa foi feita Com diversos sites Ele começa O preenchimento Do cadastro E depois ele desiste Da compra No momento da desistência Da compra A gente perguntou para ele Por que você desistiu? E ali a gente listou Seis motivos Que já são conhecidos Como os principais motivos De desistência Das vendas De uma compra No meio da transação Ou seja A gente pegou aquele consumidor Que colocou o produto No carrinho Que foi para o check out E que no momento Que o site pediu informações Sejam de cadastro Sejam de dados De cartão de crédito E ele desistiu Dessa compra Muito bem Como resultado A gente tem Como itens Segurança Não quero pagar frete Medo de não receber o produto Quero ver os produtos Na minha mão Antes de comprar Ou seja Aquela questão de tocar o produto Não quero aguardar Alguns dias Para receber o produto A questão do tempo De logística Não sei comprar Pela internet Ou outro E como resultado A gente acabou confirmando Uma pesquisa feita No ano passado A questão de segurança Ela teve O maior voto E justamente É o ponto Que mais Opa Mudei muito rápido E é o ponto Que mais interfere Nas compras Ou seja A gente fala muito Hoje em dia De conforto No momento De realizar essa compra Quer dizer Como é que a gente consegue Deixar esse usuário Mais tranquilo Como é que a gente consegue Mostrar para o usuário Que ele está fazendo A transação Numa loja confiável Essa questão de segurança Não envolve só o medo De hackers Envolve o medo De não receber o produto Se a gente somar Medo de receber o produto Com clonagem Clonagem de cartão de crédito Medo de fornecer dados De pagamento pela internet A gente chega em mais de 50% Ou seja O principal motivo Das pessoas desistirem É insegurança Seja ela por informar Números confidenciais Ou dados de pagamento Na internet Ou não receber aquele produto E depois ter problema Para poder reaver o dinheiro Então a gente está falando Muito de percepção do usuário E essa percepção A gente foi a fundo Estudando E comparando diversos sites Para saber quais sites Passavam maior percepção Então olha só esse exemplo A gente pegou o site Do McDonald's Que não é um e-commerce Nos Estados Unidos E pegou esse mesmo site No Brasil Olha a diferença Que existe Em relação a abordagem Em relação a relacionamento Com o cliente Entre dois sites Da mesma companhia Uma companhia imensa E a forma como Eles se comunicam Em países De primeiro mundo Que estão mais avançados E se comunicam Aqui no Brasil Então olha só Na área de relacionamento Quando você vai falar Com o McDonald's Lá nos Estados Unidos Eles dividem por categoria De uma forma bastante clara Bastante objetiva E eles mostram E eles conseguem Te guiar dentro do site Além disso Eles mostram Qual o telefone Que você pode ligar Se você não encontrar Informação pelo site E qual o endereço Esse endereço É importante por vários motivos Primeiro Porque o cara pode mandar a carta Segundo que se ele quiser processar alguém Ele precisa saber para onde ele manda Então é importante a transparência E é importante a informação Já no site do Brasil Olha só o tamanho do formulário Que ele tem que preencher E como as informações São expressas de forma Bastante confusa E sem uma menor preocupação Com usabilidade Mais uma vez Política de privacidade e segurança Aqui a gente está falando De comunicação Não necessariamente A questão Da segurança em si Mas a linguagem Com que Os sites se comunicam Com os consumidores Então a Casas Bahia fala Tenha certeza que todos os dados São criptografados Ou seja Transformados Ou seja Ele tenta transformar Dados técnicos Em dados mais fáceis Pega um cara Do mesmo grupo Que é o Pan de Açúcar Delivery Administrado por uma equipe diferente Mas é do mesmo grupo Ele diz assim Os quais Propositalmente Não são criptografados Para possibilitar Um acesso mais rápido Ou seja A informação Ela é levada De uma forma muito mais difícil E obviamente O usuário não é obrigado A entender termos técnicos Ele não é obrigado A confiar em uma informação Que ele não entende Correto? Aí eu citei um exemplo aqui De uma loja americana Que é semelhante A um Leroy Uma C&C E que está vendendo Um produto de 2.500 dólares Ou seja A gente ouviu hoje Numa palestra Alguém falando assim Você compra uma imagem E você recebe um produto Muito bem Olha só a imagem do site Olha as informações Que nós destacamos Primeiro lugar Qual que é a minha loja mais próxima Então se você tem loja física E você tem loja virtual É importante que você Deixe claro isso no site Que é um dos itens de confiança Ou essa empresa existe E se eu tiver qualquer problema Eu posso me direcionar A essa empresa Segundo Foto em alta resolução O que melhora muito A questão da conversão Terceiro Rating de usuários O que os outros usuários Pensam desse produto O que eles acharam Do processo de compra A experiência deles Foi positiva Ou foi negativa Se você quiser Comprar na internet E retirar na loja Você pode E não pagar frete Eles sabem lá Que o frete É um dos motivos Que mais faz o usuário Desistir Na nossa pesquisa É o terceiro motivo Então ele deu a possibilidade Da pessoa retirar No mesmo dia Na hora Não precisa esperar E não precisa pagar Pelo frete E o principal Help center Na hora que você entra Numa tela de ajuda Não tem uma informação Manda um e-mail E esse e-mail Leva três dias Para alguém responder Quando responde Olha só o tamanho Do menu De opções De suporte Para esse usuário O tanto de informações Todas as categorias Bem explícitas Com todas as informações Que ele pode precisar ali Mais uma vez Se ele não encontrar Essas informações Ainda tem uma pessoa Do outro lado Num telefone 0800 Ou seja Num toll free Que é uma ligação gratuita E aqui a gente Conseguiu consolidar Tudo isso Numa tabela Que mostra O que vocês precisam fazer Para aumentar Essa credibilidade Mais uma vez Eu não estou falando Só de segurança Estou falando De um aspecto geral Ter telefone Explícito no site Esse telefone Precisa atender Não adianta só Ter o número ali Se for 0800 Melhor ainda Se por uma questão De custo é inviável Não tem problema Mas ter o telefone fixo Endereço físico Não tem loja física Não tem problema Tem que ter Em algum lugar O endereço de vocês Se puder ter Em destaque Melhor ainda Porque aquele usuário Vai saber que está Se relacionando com uma empresa Que realmente existe Está estabelecida Meios de comunicação online Ou seja O usuário que está na internet Ele não quer Muitas vezes Ficar falando no telefone Ele não quer Ter contato direto Da mesma forma Que ele tem em uma loja Então todos os canais online Precisam funcionar bem Isso significa que vocês Têm que ter chat online Pode ser Agora Se vocês tiverem chat online Não adianta na hora do almoço Esse chat ficar offline Esse chat precisa ficar online Sei lá Das 6, 7 horas da manhã Até 8, 9 horas da noite Também não precisa ser 24 horas Mas dentro do horário De maior movimento Esse chat precisa Ficar funcionando Enquanto não estiver funcionando Tem que ter outras formas De comunicação com aquela loja Redes sociais Não basta ter presença Na rede social Precisa monitorar O que estão falando de você Nessa rede social E se alguém Entrar em contato com você Através da rede social Essa pessoa precisa ter resposta Porque afinal O usuário online Não quer falar pelo telefone Ele quer falar da forma Como ele está acostumado Ele fala com um amigo Pelo Facebook Ele vai falar com você Pelo Facebook também Ele quer receber a resposta Pelo Facebook Não adianta mandar um e-mail Não adianta ligar para o cara Ele também não quer receber A informação dessa forma Site reclame aqui Teve até uma palestra Do Maurício hoje O site do Reclama Aqui Funciona melhor que o Procon Funciona melhor Porque ele indexa mais Funciona melhor Porque ele mostra Para mais gente Que aquela loja tem reclamação E funciona melhor Porque ele realmente Faz a gestão Daquela reclamação E acompanha até o final Mostrando um rating Bastante claro De se aquela loja É boa ou ruim Do ponto de vista De atendimento A compra é pela internet E eu não tenho um pescoço Para voar em cima Se eu tiver um problema Na hora que eu consulto No Reclama Aqui Eu vejo que a postura Da loja é uma postura adequada Muito bem Eu posso confiar naquela loja Eu posso comprar Hoje está todo mundo Plugado em rede social Está todo mundo Busca informação no Google E é muito fácil De você achar Informação positiva Ou negativa De qualquer empresa De qualquer loja virtual O chat já falamos Política de troca e devolução Isso é um item Praticamente legal A maioria das lojas Não tem uma política clara E quando você clica No link das políticas Aparece um monte De letrinha miudinha Que ninguém tem nem coragem De ler Nem o advogado da loja Então é importante Que essa política Seja clara Objetiva E se vocês puderem Demonstrar isso Não em um contrato Mas em uma tabelinha Que mostre os direitos O que acontece Quais são as obrigações Daquele consumidor No momento da compra Melhor ainda Política de privacidade Da mesma forma Ter o SSL Que é o cadeadinho Do browser Em todas as telas Que solicitam informações Mais uma vez Isso é um item Praticamente obrigatório Hoje a Cielo A Redcar Não afilia Nenhuma loja virtual Que não tenha o SSL Mas a gente tem visto Na internet Muita loja Que não está se preocupando Com isso E por último Um selo de blindagem De sites E aqui eu vou mostrar Alguns exemplos De sites que colocaram O selo site blindado E qual foi a posição Que eles colocaram Para vocês terem uma ideia Da importância Que essas empresas Estão dando para a segurança E mais do que isso Em promover a segurança Para os seus usuários Para os seus consumidores É o exemplo da Onofre Um destaque bastante grande Na Home Checkout Compra fácil Wine Tela de login Anitta Checkout Mais uma coisa importante Muito próximo Do botão comprar Ou seja Ao longo da navegação Esse selo aparece Várias vezes Para mostrar Que naquele momento Do medo Naquele momento Da cautela O consumidor Está protegido Naquela compra Grudado.com Tela de login Para mostrar Que só o selo Independente Dos outros fatores Que eu comentei Apresenta um resultado efetivo A gente desenvolveu Um teste AB Hoje em dia Se fala mais de teste AB O próprio Google Tem o teste dele A gente desenvolveu Esse teste já faz alguns anos E a gente tem mostrado Um resultado bastante interessante O que é o teste AB? Eu quero comparar As vendas de uma loja virtual Quando eu falo as vendas Eu estou falando Da taxa de conversão Quantidade de usuários Que acessam a loja Versus a quantidade de compras Que aquela loja tem Num dado período Com E sem o selo Então ao invés Da gente rodar Uma semana com o selo Uma semana sem o selo Que a gente não sabe Se o cara recebeu dinheiro Aquela semana E fez a compra Ou se tem uma promoção especial Naquela semana E ele vendeu mais A gente ao mesmo tempo Durante uma semana Dez dias A gente exibe 50% dos visitantes Vão visualizar o selo Os outros 50% Não vão visualizar o selo E a gente vai rastrear E a gente vai rastrear Esse usuário Até ele finalizar Essa compra E a gente vai descobrir Que esse usuário Sempre vai Comprar mais Estou falando De taxa de conversão Sempre vai comprar Mais rápido Ele vai tomar A decisão De forma mais rápida Quando ele se sente Seguro E esse cara Vai gastar mais Então ao invés De ele comprar um livro Vai na internet De repente ele tem que comprar Uma TV Ele já não compra na internet Porque ele tem medo A gente dá aquele empurrãozinho Para ele Ele acaba finalizando Essa compra E por isso a gente aumenta Em média 8% O ticket médio E 12% A taxa de conversão Aí a gente pegou O resultado histórico De centenas de ebitestes Que nós realizamos E fizemos um corte Por tempo De tomada De decisão da compra Então o que significa Esse gráfico aqui Do lado esquerdo Tem os usuários Menos cautelosos Os que compram mais rápido Então tem as compras Menores de 12 horas Menores de um dia De um a dois dias Dois a três dias Três a quatro E maior que cinco dias Quando a gente Faz um corte Do ebitest E mostra Naqueles usuários Que tomaram a decisão Em menos de 12 horas O resultado médio É menor Do que a média geral Quando a gente pega O cara que leva Três a quatro dias O resultado Tende a subir Ou seja Quanto mais cauteloso É o usuário Mais temeroso Ele é com a segurança online E obviamente O selo de segurança Faz um impacto maior Se vocês tem A análise De qual é o tempo médio Que leva para o usuário Comprar na loja De vocês Vocês vão conseguir Fazer mais ou menos Um cálculo desse Se vocês não tem ideia Vocês podem fazer O ebitest O ebitest Vai mostrar essa informação Aí a gente resolveu fazer Criar um selo Do nada Chamamos esse selo De 100% secure Colocamos um cadeadinho E fizemos o mesmo Ebitest A gente fez esse ebitest Em duas lojas Olha o que acontece Os dois gráficos São muito parecidos Olha o que acontece Com o gráfico Ou seja O resultado De aumento De conversão Ele tende a zero E as linhas Se cruzam Ao longo do tempo Ou seja O que significa isso Significa que esse resultado Não apresentou Nenhuma variação Uma hora subiu Uma hora desceu Uma hora subiu Uma hora desceu Ou seja A gente não conseguiu Entender uma tendência Nem de aumento Nem de diminuição de venda No momento que você usa Um selo qualquer Simplesmente inventa Coloca lá Designer sabe fazer isso muito bem E não usa um selo hoje Que está em 1800 sites Que tem 6 anos Que tem toda uma reputação Envolvida E aqui Se vocês quiserem comprovar Esse aumento de vendas Entre em contato com a gente Está o e-mail ali Da nossa equipe comercial A gente tem algumas condições Ali de mínimo de vendas Nesse período de 10 dias Mas a gente estende Para todos vocês A realização desse ebiteste Para comprovar Se no mercado de vocês Se na loja de vocês No perfil Do consumidor Que vocês atendem Se vai fazer alguma diferença O selinho Ou não E por último Para a gente entrar Na segunda fase Da apresentação O porquê que o selo 7 Blindado dá resultado E o outro selo Não dá resultado Primeiro O tempo de casa Que a gente tem Quer dizer 6 anos 1.800 sites Envolvidos nos maiores sites Do Brasil Faz muita diferença Segundo O termo site blindado Para o mais leigo Remete a segurança O cara não precisa entender Nada de tecnologia Blindado é blindado O cara sabe que está seguro Terceiro A gente não tem Nenhum termo em inglês Está cheio de selinho americano Cheio de selinho por aí Que coloca Safe, secure, sign, trust Free, hacker Tem gente que coloca A palavra hacker no site Quer dizer Aqui para o Brasil É uma atrocidade Você dizer Que o selinho do hacker Está no teu site E a gente tem Uma série de ferramentas Para o consumidor final Ou seja A gente não só coloca O selinho no site E não só mostra Que aquele site Está protegido A gente desenvolveu Uma suite de soluções Para os consumidores finais Utilizarem essas ferramentas De forma gratuita E consultarem O tempo todo Se aquele site É blindado ou não Então falando um pouquinho Dessas ferramentas Clicando no selo Abre página de certificação A página de certificação Tem uma série de coisas Tem vídeo voltado Para o consumidor final Eu vou passar o vídeo Para vocês verem Como é uma linguagem Mais simples E mais objetiva Para esse público Opa, não vou passar o vídeo Pessoal, falha Não vou passar o vídeo Mas eu convido vocês A clicarem no link E assistir o vídeo Botão de verifique Verificar se o site é blindado Na hora que você clica No botão verifique Vai abrir uma tela Você digita qualquer site Não é necessário se identificar E você pode consultar Se o site é blindado ou não Se for blindado Vai vir tela verde Se não for blindado A gente vai dizer Olha, esse site não é protegido Pelo site blindado Eu não posso dizer Que aquele site é inseguro Mas o usuário confia No site blindado E fala Site blindado Tem um problema ali Você, aquele cara É teu cliente Isso acontece com muita frequência Pelo telefone A gente recebe Dezenas de telefonemas por dia De consumidores perguntando Se pode comprar em tal site Se é verdade Se não é verdade A gente acabou desenvolvendo A ferramenta Para de forma online Eles poderem consultar E não terem que Entrar em contato com a gente Site blindado Denuncie Identificado Selo falso Mais uma vez O designer sabe copiar o selo E coloca simplesmente O selo no site A gente recebe denúncia E a gente também vai atrás Desse tipo de empresa Que falsifica o selo E acaba entrando em contato Com eles E solicitando a retirada Falamos do jogo Fish no Fish Que é mais uma ferramenta Para o usuário final Criamos um blog Com dicas De compra segura Na verdade Esse blog está dividido Entre consumidores finais E B2B Então a gente tem notícias E informações Para os dois públicos Logo na home Do site blindado.com Já tem uma chamada Para aquele consumidor final Que esteja com dúvida Acessar Aqui mostrando As dicas online Para o Natal Do ano passado Com uma série De repercussão boa Que teve a notícia E por último Nós desenvolvemos A barrinha Site blindado alerta Essa barrinha Ela hoje Está disponível Ela pode ser instalada Pelo site blindadoalerta.com.br É uma barra Que fica no Firefox Ou no Internet Explorer Ao lado do browser E à medida Que você vai navegando Aquele selinho Que está preto e verde Ali ele vai mudando de cor Então se o site Não é blindado Ele vai ficar cinza Se o site é blindado Ele vai ficar colorido Ao acessar o Google E fazer qualquer tipo De pesquisa no Google Ao lado de cada item Da resposta Vai aparecer o selinho Também Dizendo Esse site é blindado Esse não é blindado Esse é blindado Para tentar ajudar De alguma forma O consumidor A tomar decisão Quando ele é preocupado Com segurança Ele não vai clicar No link que não é blindado E vai acabar Direcionando as ações Para um site Que tenha segurança E a gente agora No final de novembro Vai lançar Uma nova barra Vocês estão vendo Que é uma barra bem maior É um canivete suíço De compras pela internet Vai ter uma série de funções Uma série de coisas Para poder interagir melhor Com aquele usuário E não só Prestar informação De qual site é blindado ou não A gente vai passar Dezenas de informações Para aquele usuário Ele vai poder escolher O que ele quer visualizar O que ele não quer E para finalizar Eu preciso falar um pouco De segurança Afinal até agora Eu falei de marketing De consumidor De usabilidade E processo de tomada De decisão O que é blindagem de sites? Blindagem de sites É um conceito Que nós criamos no ano passado Reunindo uma série De ferramentas Produtos e serviços Que garantem a proteção Passiva e ativa De qualquer site Contra hacker Quando eu falo passiva e ativa Significa que eu tenho Ferramentas que vão Simplesmente auditar A segurança daquele site E verificar se aquele site Está seguro ou não Informar no relatório Todas as brechas De segurança E por onde um hacker Poderia invadir Da mesma forma Que eu tenho ferramentas Que vão fazer Aquela proteção ativa Ou seja No momento que o hacker Vai atacar Eu vou fazer o bloqueio Daquele hacker Então tem uma suite De segurança Ela é bem grande Na mochila que vocês receberam Hoje de manhã Na mochila que vocês receberam Hoje de manhã Tem um material Explicando direitinho Eu não vou ficar aqui Meia hora explicando Quais são todos os serviços Acho que nem faz sentido Não é nem o objetivo Aqui da palestra Mas tendo qualquer dúvida Vocês entram em contato Com a gente E hoje A gente está fazendo Um anúncio Do lançamento De um dos níveis De blindagem Que da mesma forma Que blindagem de carros Funciona Quanto mais exposto O motorista É no mundo Se é uma pessoa importante É uma pessoa rica E trabalha Em uma empresa grande Ela precisa de um nível De blindagem maior Do que se ela Morasse em um lugar tranquilo Não fosse tão importante Enfim A gente também criou Esses níveis de blindagem E hoje a gente está fazendo O lançamento De um nível novo De blindagem Que vai se chamar Nível de blindagem 1 Que tem o objetivo De atender Sites menores E-commerce Startups E-commerce iniciantes Blogs e sites institucionais E aqui a gente preparou Um videozinho Que explica Esse primeiro nível De blindagem Que eu vou passar agora A maior parte do tráfego Chega em seu site A partir de Mecanismos de busca Onde todos os ambientes Tornou-se uma verdadeira Valtade Cerca de 6 milhões De insegurança Na minha máquina Como se fosse um vírus E a segunda É dominar aquela máquina E fazer aquela máquina Responder a mim Então se eu vou invadir Por exemplo 100 mil máquinas Eu tenho acesso A essas 100 mil máquinas Eu consigo fazer Essas 100 mil máquinas Realizarem alguma ação Pela internet Então a gente viu Por exemplo O Twitter sendo atacado Alguns meses atrás Num ataque Que é chamado De ataque distribuído Foram milhões De computadores No mundo inteiro Que entraram no Twitter Ao mesmo tempo Comandados por um hacker Então o malware Ele tem esses dois objetivos Como tem aumentado muito A gente resolveu criar Um selo específico De blindagem anti-mauware Um serviço que analisa As páginas do site Para verificar Se aquela página Está infectada E por sua vez Se está infectando O computador dos visitantes Qual que é o impacto Para o consumidor final Desse malware Ter o computador invadido E para os lojistas O principal é que Como o malware Ele é um ataque Que é focado No consumidor final Que é a ponta mais fraca De todo esse processo Todos os antivírus O Google O Firefox Criaram mecanismos De analisar também Os sites por malware Então o Google Já faz esse serviço Para a gente O Firefox Já faz esse serviço Para a gente Só que tem um problema Se o Google Descobrir que aquele site Está infectado por malware Ele simplesmente bloqueia O acesso de qualquer usuário Aquele site Que foi o que vocês viram Naquela tela vermelha E na segunda tela branca Logo em seguida Ou seja Imagina se vocês dependem 30 ou 40% Do faturamento de vocês Vem do Google E de repente Da noite para o dia O site de vocês Está infectado O Google descobre Ele simplesmente bloqueia o acesso A hora que o cara Clica no site Clica no Google Vai aparecer Esse site pode danificar O seu computador Não vá para ele Isso pode gerar Um prejuízo muito grande Então a gente lançou Esse primeiro nível de blindagem E promocionalmente Até o final de novembro O uso é gratuito Então vocês podem acessar O site blindado.com Clicar no banner de malware Fazer um cadastro Acessar o site Já vai fazer o primeiro scan Vai gerar o código do selo Colocou Ctrl C, Ctrl V O código no site O selo já vai ser exibido Já é o início De trabalho que vocês podem fazer De segurança Pelo menos uma primeira análise Para verificar se o site de vocês Está infectado ou não Aqui eu reproduzo O mapa de blindagem Que é o mesmo Que está no folder de vocês Com os seis níveis de blindagem E o objetivo deles Quer dizer, para blogs E-commerce pequenos e médios E grandes portais E aqui parte dos nossos 1.800 clientes Que hoje utilizam O selo site blindado Pessoal, eu queria agradecer A atenção de vocês Deu certinho o tempo Acabaram de me avisar Que o tempo estava esgotado E eu fico aberto a perguntas Alguma pergunta Palmas, Maurício Obrigado Alguma pergunta para o Maurício Sobre blindagem de sites Tem uma ali já No meio do salão Quem gravou esse vídeo aí O voz foi o Berardo ou não? Não, não foi ele Cadê? Eu achei que tinha sido Um trabalho profissional Qual a pergunta? Vamos lá Está desligado? Oi, som Boa tarde Eu queria entender um pouquinho Como que funciona a dinâmica A dinâmica de auditoria É um pen-test diário Que é feito Ele é automatizado ou não E diante de um site Que já tem o selo Site blindado E é detectado uma falha Como que funciona? É notificado? Remove o selo? Ele continua? É concedido a ele um prazo Para corrigir isso? Como que o consumidor percebe isso? Excelente Obrigado pela pergunta Nós temos dois Na verdade nós temos três níveis de análise O primeiro nível é a análise de malware Que se ele não tiver malware Ele exibe o selo Se ele pegar Se for detectado o malware O selo é removido imediatamente Porque a propagação é muito rápida O nível de blindagem 2 E o nível de blindagem 3 Ele traz uma composição de segurança diferente Então o nível de blindagem 2 Ele traz Um scan de vulnerabilidades automatizado Que é realizado Uma vez por semana no site Um scan de vulnerabilidades Do IP público Ou seja, do servidor daquele site E você tem direito A um certificado digital Um SSL da GeoTrust Então no plano de blindagem 2 Já está incluído Esses três serviços Nesse caso Você pode exibir o selo site blindado E se for detectada Uma vulnerabilidade Você tem um prazo de 72 horas Para corrigir o problema Se não for corrigido Nós trocamos a imagem do site blindado Por uma imagem transparente Essa troca é feita automaticamente Aí você perde a certificação No terceiro nível de blindagem A gente faz um processo Um pouco mais profundo O SSL que você recebe Já é um VeriSign Daquele EV Que fica com a barrinha verde Que é um certificado premium Especial E o teste automatizado Que também ocorre Uma vez por semana Ele é um teste De penetração automatizado Não é um pen-teste manual Feito por equipe de consultores Mas é um teste De penetração automatizado É um teste mais profundo E no nível de blindagem 5 Se não me engano 5 ou 6 Eu não me recordo exatamente Além de tudo isso Você tem direito A uma vez por ano Um teste de penetração completo Feito pela nossa equipe De consultoria Que remotamente Acessa teu site Faz todos os testes De segurança E lógica de Programação como um todo Respondido Outra perguntinha aqui na frente Vou parar só nessa aqui Senão a gente não consegue Finalizar Oi Falando sobre A credibilidade Voltando um pouquinho Houve uma história Um tempo atrás Que era obrigatório Colocar o CNPJ Da empresa No site Isso é obrigado mesmo? Na verdade Não é obrigado Você colocar o CNPJ O que a gente faz Para tentar melhorar um pouco isso Porque mais uma vez São informações da sua loja Que você pode ou não Divulgar pelo site A nossa recomendação é Você divulgue essa informação Porque é mais um item Você não precisa colocar na home Mas de repente Numa página de dados No quem somos Por exemplo É, quem somos Justamente o quem somos É uma parte importante O que a gente faz no selo É quando você clica Mostra a razão social da empresa Isso é inegociável conosco Quer dizer Obrigatoriamente A gente vai mostrar Agora O que é obrigado hoje Por ler É você ter o código Do consumidor online Que eu vejo muito pouco site Tendo esse arquivo Para download Mas não é obrigatório O teu CNPJ É recomendado Mas não é obrigatório É, na verdade É uma boa prática Para quem vai comprar Saber que isso existe Colocar E se você tem loja física É bagunça Você pode botar foto Na loja física Tem um caso Muito interessante De um e-commerce De sucesso Que é o E-Fácil O E-Fácil veio Começou a crescer Começou a ir bem De repente Da noite para o dia Eles colocaram Um banner Com a foto do Martins Quer dizer Martins hoje É o maior atacadista Do Brasil O E-Fácil não vinculava A marca com Martins E chegou um determinado momento Que eles viram Que eles não iam crescer mais Um dos índices Que eles colocaram Um dos indicadores Para o consumidor final De confiança Foi justamente a foto Do armazém deles Que é uma empresa Do grupo Martins Que é justamente Para tentar alavancar Essa credibilidade Que um site até então Não era tão conhecido E ninguém associava A um grupo tão grande Tá bom? Bom gente Maurício, obrigado Eu que agradeço a vocês Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto